Ora cá estamos de roda das nossas figueiras da Índia aqui vemos o trabalho que o nosso o nosso amigo Ricardo esteve a fazer deixando poucas frutas a ideia é essa isto na prática é muito bonito mas na realidade o trabalho é outro é muito mais difícil sabem porquê porque quando toca às alturas quem vai lá pois mas também realizámos outro tipo de serviço para além deste relembrante que o desbaste está a ser efectuado para que não haja tanta fruta não é que isto é um exagero de frutíssima das figueiras da Índia há que retirar para ter melhores frutos e outra das situações efectuadas é a sucosalatura que consiste em retirar a fruta toda na sua totalidade podemos vê-la aqui pelo chão então perguntam-me para vocês muitos muitos também já sabem de que é que se trata aqui eliminámos a fruta que sairia ou estaria boa em agosto porque não temos capacidade de resposta de venda nem temos sequer mãos para apanhá-la toda então aqui efectuou-se o desbaste total a fruteira em breve se Deus quiser vai começar-se a recompor com pomponzinhos outra vez chama-se esta técnica de sucosalatura é uma técnica exercida pelos nossos amigos italianos há muitos anos e que de facto ajuda-nos a ter depois a fruta pelo menos parcialmente porque ela não vem com tanta força mais tarde numa altura que calculou agora que o desbaste foi feito mais um mês mês e meio até voltar a estar composto portanto estamos em teremos junho lá para julho devemos já ter aqui elas bem compostas é necessário também que haja iluminado do sol também foi efectuada esta sucosalatura este desbaste na altura certa porque cada vez a água está a vir menos mas podia ser aqui fertilizado com 10-10-10 que iria ajudar a fruteira a repor parcialmente essa fruta mas isto é como vos digo não há um ano igual a outro e não há uma resposta igual da fruteira ao ano anterior a fruteira não deve-se exercer a sucosalatura sempre no mesmo sítio deve ser alternado para a planta não entrar em parafuso e quando fala em parafuso é que fica sem saber os ciclos corretos e depois poderá até nem produzir aqui como foi feito ainda entre temperaturas amenas da primavera e com a chegada do verão ela ainda irá responder claro que quanto mais cedo na primavera este trabalho for feito melhor ela responderá contudo se for muito cedo também não serve de nada porque acaba por coincidir com a fruta que já vai estar a amadurecer para agosto meus amigos a fruteira da figueira da índia é versátil é muito fácil de se trabalhar há que conhecê-la por todo o Portugal há muitas pessoas que já sabem trabalhar com ela é muito mais fácil de trabalhar com a figueira da índia em termos da daquilo que é a produção do Capitaia por exemplo mas depois a Obela sente que não quer aquilo que vocês já sabem piquinhos 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 por todo lado fiquem bem espero que tenham gostado deste vídeo vou sempre pensando em dar algumas dicas fiquem bem até a próxima abraço 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 abraço